E fala galera do canal da Classificarros, hoje eu vou estar apresentando pra vocês essa Hyundai Creta N-Line Night Edition 2024, completíssima aqui pra vocês, esse veículo na cor totalmente All Black, vou estar mostrando todos os detalhes e todas as informações e pra você que está interessado, já corre lá em nosso site www.classificarros.com.br lá você pode ver o preço, simular o financiamento e enviar a sua proposta que vai diretamente ao dono desse carro, isso mesmo. Esse veículo está sendo anunciado através do Direct, sistema que você negocia diretamente com o dono do carro. Caso você já possua um carro na troca ou vá precisar fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando o seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso. Sem mais delongas então, vamos estar falando um pouco desse motor, que é um motor 2.0 de 167 cavalos, aqui ele vai também ter um câmbio automático de 6 velocidades, direção elétrica, aqui na parte da frente a gente já vê todos os faróis em full LED, detalhes aqui da grade dele, detalhes escrito N-Line, é um carro inteiro na cor preta, as rodas de liga leve, que é aro 18, com detalhes escrito N aqui, repetidor de seta nos retrovisores, mais detalhes escrito N-Line, friso lateral escrito Creta, do suifreio a disco nas quatro rodas, barras longitudinais aqui na parte de cima e o teto solar panorâmico, aqui na parte de dentro, a gente já tem um detalhe aqui na soleira escrito N-Line Night Edition, os bancos revestidos em couro, com o detalhe N, com a costura em vermelho também, e na parte da porta, a gente vai possuir os quatro vidros elétricos, travamento dos vidros, travamento das portas e retrovisores elétricos rebatíveis, toda aqui a parte do interior dele, vamos estar entrando e mostrando todos os detalhes, esse veículo que é ano 2024, novíssimo, com apenas 6 mil quilômetros soldados, aqui a gente tem o sistema start-stop, deixa eu só estar baixando aqui a música para vocês, vou pegar a chave dele também, para estar mostrando todos os detalhes, aqui na parte do volante a gente tem o revestimento em couro e a direção elétrica, a chave dele está com essa capinha, mas tem a abertura do porta-malas, chave bem elegante, presencial, mais detalhe escrito N aqui no volante, aqui a gente tem comandos da direção do veículo, para manter ele sobre a faixa, mexer ali na parte do computador de bordo, opções de autonomia, na parte da esquerda aqui a gente vai ter a mídia, controle de voz, aumentar, diminuir o volume, atrás do volante a gente já tem os paddle shifts, para troca de marchas mais esportivas, de maneira manual, ali o painel dele totalmente digital, na parte do meio e analógica, aqui no conta-giros da direita e na parte ali do combustível, bom, aqui a gente vai ter a multimídia dele, tem navegação em GPS, aqui a parte do mapa, estamos localizados aqui na rua Carolina Florencia, número 410 em Campinas, várias funções, Apple CarPlay, Android Auto, conexão de projeção do celular, aqui na parte de baixo a gente vai ter detalhes, né, tudo em Black Piano, nessa parte central do carro, o ar digital, entrada USB, tomada 12 volts, e outra entrada USB, aqui o câmbio automático de 6 velocidades, com o modo S, colocando para a esquerda, freio de mão, aqui a gente consegue mexer no Drive Mode, mudar toda a cor ali do painel, entre o modo Smart, Econômico, Normal e Esportivo, botão aqui do Auto Hold, os bancos que possuem refrigeração, a gente consegue selecionar os modos aqui, desligamento do Start-Stop, a câmera 360, aqui a gente consegue mostrar melhor para vocês, um veículo completíssimo, top de linha, aqui a gente vai ter também carregador por indução, apenas colocar o celular aqui, na parte de cima ele vai ter o botão SOS, quebra-sol, bem grande, com espelho e iluminação, aqui na parte de cima tudo, o teto solar panorâmico que vai até lá atrás, que é totalmente automático também, deixa eu estar abrindo ele aqui para vocês, bom, na parte do meio aqui a gente vai ter apoio de braço com compartimento, por dentro, o cinto de segurança com regulagem de altura, e está aqui toda a creta para vocês, um ótimo SUV completíssimo, com o som da Buse, que eu acabei não mostrando, som de alta qualidade, agora, vamos estar passando para os bancos de trás, aqui na esquerda do motorista a gente consegue também controlar a intensidade do farol, e desligar o controle de tração e estabilidade, aqui na parte de trás, a gente vai ter os bancos todos revestidos em couro, com encosto de cabeça para os três ocupantes, e cinto de três pontas também para os três ocupantes, Isofix para a fixação das cadeirinhas, e todo esse espaço interno que oferece, comporta tranquilamente cinco pessoas, aqui a gente vai ter uma tomada USB, e saídas do ar-condicionado, passando agora para o porta-malas dele, porta-malas que é bem espaçoso para essa categoria, ele possui luz de freio, desembaçador traseiro, limpador traseiro, aqui as duas ponteiras do escape, câmera de ré, e um porta-malas que comporta mais de 400 litros, com a saída do som aqui, os bancos rebatíveis, e na parte de dentro aqui a gente vai ter o estepe, que nunca foi utilizado, e para você que está interessado, já corre lá em nosso site, classificarros.com.br, aqui você pode ver o preço, simular o financiamento e enviar a sua proposta, se você quiser falar com a gente, pelo nosso telefone é 19-3243-6665, ou agende uma visita e venha até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florencia, número 410, em Campinas. Esta é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.